A contribuição de um professor universitário e intelectual que até os últimos dias de vida não abriu mão de lutar para que os interesses públicos predominassem na mídia brasileira é o tema da segunda reportagem da série especial sobre a democracia e comunicação que vai ao ar hoje. Daniel Herz foi presidente do Conselho da Fundação Cultural Piratini e um jornalista que anteviu as mudanças representadas pelas emissoras a cabo e as novas tecnologias colocadas a serviço de toda a sociedade. Se uma frase pudesse resumi-lo seria um homem à frente do seu tempo. Daniel Herz morreu vítima de câncer em 30 de junho de 2006. Aos 51 anos, o jornalista deixava o legado de luta pela democratização das comunicações no país. Ele foi alguém que procurou antecipar um debate fundamental e obrigatório hoje. E além de tudo, um homem de previsão. Ele já via o que estaria acontecendo nos anos seguintes na relação que mantém os meios, os veículos de comunicação com a sociedade. Já pregava como necessário e indispensável a responsabilização das pessoas ao traduzir, ao emitir opinião, ao traduzir aos fatos. E também estabelecer, acima de tudo, o direito à manifestação mais ampla, não apenas do cidadão, mas dos segmentos todos que compõem a sociedade. Além disso, foi um dos idealizadores da lei de TV a cabo. Em 1974, quando ainda era estudante de jornalismo na Unicinos, ele participou da criação da Associação de Promoção da Cultura em Porto Alegre. Na entidade, deu início à discussão sobre o tema da cabo difusão. De qualquer forma, o grande legado deixado pela lei de TV a cabo para a cultura e democracia brasileira foi a criação de emissoras de caráter público. As TVs legislativas, como câmaras municipais e senado, e os canais universitários. Herz foi diretor da Federação Nacional de Jornalistas, a FENAG. O mestrado em comunicação na Universidade de Brasília resultou no livro A História Secreta da Rede Globo, trabalho que deu destaque nacional ao jornalista. Um pensador, um intelectual e um militante, ele combinou isso com poucos. Ou seja, foi um professor, foi um pensador, como eu disse, mas foi também um atuante. Ele nunca deixou, até no momento da sua doença, no momento finais ainda ele estava tentando escrever, e nos deixou como legado uma proposta de marco regulatório, que obviamente com os limites que estava naquele momento demonstrando a sua dedicação à causa pública, a sua dedicação à questão da comunicação. E isso, obviamente, abre para ele, garante a ele um espaço que não pode ser relegado dentro do papel da democratização da comunicação no Brasil. Obrigado. Obrigado.